As empresas interessadas em aderir ao Simples Nacional em 2016 devem fazer até a próxima quarta-feira, dia 30 de dezembro, o agendamento por meio do site da Receita Federal. O Simples Nacional é um regime especial, unificado, para a arrecadação de tributos e contribuições de microempresas e empresas de pequeno porte. Caso a empresa opte por não fazer o agendamento, o pedido de adesão ainda poderá ser feito durante todo o mês de janeiro, também por meio do site da Receita Federal. Com a universalização do Simples Nacional em 2014, o número de pedidos vem crescendo e neste ano foram registrados cerca de 502 mil pedidos de adesão. De Brasília, João Pedro Neto. Obrigado. Obrigado.